E olha só que iniciativa bacana. 11 municípios do sul de Minas receberam kits de inseminação artificial para a melhoria genética do rebanho de gado. A Emater entregou a cada prefeitura um botijão para o armazenamento de sêmen e uma moto para o deslocamento dos inseminadores até as propriedades. Cada moto custou R$ 11.223 e cada botijão R$ 2.834. Veja as cidades contempladas. Alpinópolis, Cariaçu, Guapé, Inconfidentes, Natercia, Paraguaçu, Pimenta, Santa Rita de Caldas, São Sebastião da Bela Vista e Senador José Bento.